Ritmo novo pra todas novinha, que tá assanhadinha Ritmo novo pra todas novinha, que tá assanhadinha Vucu, vucu, vabu, vabu, cabocada em você Vucu, vabu, vabu, cabocada em você DJ menor daqui, solta essa porra que ela vem sentando Vem quicando, vem quicando, vem quicando Na, na, putaria, as minas do primeiro vem representando Bota a buceta pra cima e pra baixo e vem quicando Ai, 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 eu passo mal quando me pega e machuca Ai, ai, eu passo mal sem me chamar de vagabunda Ai, ai, eu passo mal quando me pega e machuca Ai, ai, eu passo mal sem me chamar de vagabunda Conheço, te conheço bem, sua maldade vai rarando o olho Faz bomba também, esse é o perfil da malandra Especialista em fazer a mente do favela Eu vou gravar você descer, eu vou gravar você descer Quanto mais bunda bate, sobra os vouchs da bebê Então vai, a putaria, a contem, bunda bate Dá pra você descer daquelas cocações a toda Ela é exclusiva da prova Ai, 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 ela é exclusiva da prova Ai, 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 ela é exclusiva da prova Ai, 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 é o kit sinceridade É o kit sinceridade, é o kit sinceridade Nós não falha a mentira, nós trabalha Mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde vai, puta que puta que bate, vai, puta que puta que bate, nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até, mais tarde nós dá pão, para ela tchau até Vai lá de ao a pé, vai estar em Norte a pau Vai lá de ao a pé, vai estar em Norte a pau